Mundo da Música, o canal dos paredões Sinceramente que viagem louca, ela nem esperou o oi sair da minha boca Já veio me falando que eu só quero ela sem roupa Que só ficar pra ela não era o suficiente, sinceramente Você gosta de confusão, eu não, não te prometi amor, eu só zero emoção, paixão Claro que se tu quiser eu não nego o calor, tô com saudade, tá bom Me liga se não inventar de usar o coração Some não que eu te quero, desculpa que eu sou da rua, da noite do rolo Faz teu nome, ó daí que eu te espero, vim pra minha cama de novo, de novo, de novo Come não que eu te quero, desculpa que eu sou da rua, da noite do rolo Faz teu nome, ó daí que eu te espero, vim pra minha cama de novo, de novo, de novo, de novo Cê sabe que eu sempre te espero, né? Cê roda, cê roda, cê roda, mas cê para aqui Sinceramente que viagem louca, ela nem esperou o oi sair da minha boca Já veio me falando que eu só quero ela sem roupa Que só ficar pra ela não era o suficiente, sinceramente Você gosta de confusão, eu não Não te prometi amor, eu sou zero emoção, paixão Para tu se tu quiser eu não nego o calor, tô com saudade, tá bom Liga se não inventar de usar o coração Some não que eu te quero, desculpa que eu sou da rua, da noite do rolo Faz teu nome, ó daí que eu te espero, vim pra minha cama de novo, de novo, de novo Olha que some, não que eu te quero, desculpa que eu sou da rua, da noite do rolo Faz teu nome, ó daí que eu te espero, vim pra minha cama de novo, de novo, de novo, de novo, de novo É isso aí, vem pra minha cama de novo, de novo, de novo, Felipe Aorim Apreparado? Chama! A pressão começou, viu? Segura! A gente não tem compromisso, mas se eu me afastar você vai sentir fata de mim Eu não nasci pra putaria, mas o problema é que a putaria nasceu pra mim Mas se a gente se vê vai dar merda, eu não controlo tesão e você vai querer de novo Te olho no olho, mas que falta a sincera, te dando vários tapão e você sentando com gosto Se tudo que vai volta isso te assustou, te comporta de baixo pra cima E você pedindo bota, 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 bota Que bota, que bota, que bota, você chamando meu nome arranhando resposta Bota, 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 você chamando meu nome arranhando resposta Ô que bota, que bota, ô que bota, que bota, olhos que ia te pegar bem do jeito que tu gosta Ô que bota, que bota, que bota, que bota, você chama no meu nome a minha turma esporta, que bota, que bota E no salinho de sempre ele mesmo viu, blazer Sente essa vibe, ai o DJ A gente não tem compromisso, mas se eu me afastar você vai sentir falta de mim Eu não nasci pra putaria, mas o problema é que a putaria nasceu pra mim Mas ei, se a gente se vê vai na merda Eu não controlo tesão e você vai querer de novo Olho no olho, mas que foda, sincera, se eu disse mar pra trás, hoje eu só quero que jogue Bota, que bota, que bota, que bota, que bota, que bota, você chama no meu nome a minha turma esporta Oh que bota, que bota, que bota, que bota, q 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 Quem perdeu que chore E quem acha que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou por pior bar, pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida fácil Que cigarro vagabundo Que beija qualquer boca Liga o foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida fácil Que cigarro vagabundo De beija qualquer boca Liga o foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Ah, esse B.O. é meu Felipe, amor Esse B.O. que beija bem Que faz bem Que faz daquele jeitinho bem Eu não deixo pra ninguém Esse B.O. é meu E quem acha que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou por pior bar, pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida fácil Que cigarro vagabundo Que beija qualquer boca Liga o foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida fácil Que cigarro vagabundo Que beija qualquer boca Liga o foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Ah, esse B.O. é meu Não lembra aquele cara que te deu tapa na cara Que te pegou na cava-gata E sua pernah tremeu Ele sou eu Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu, ele sou eu Desce o desce o desce o desce o desce o gostoso entendeu? Pra aquele cara que te deu tapa na cara e te pegou na cavalgada E suas pernas tremendo Pra aquele cara que te deu tapa na cara e te pegou na cavalgada Eu te peguei, fiz as pernas tremer, nunca volgou e nunca esqueceu Conta pra sua amiga quem é que é o cara, esse cara sou eu Eu te peguei, fiz as pernas tremer, nunca volgou e nunca esqueceu Conta pra sua amiga quem é que é o cara, esse cara sou eu Eu te peguei, mas as pernas tremei, nunca volgou e nunca esqueceu Conta pra sua amiga quem é que é o cara, esse cara sou eu Eu sou um cara que te deu tapa na cara, te pegou na cavalgada E suas pernas tremeu, ele sou eu Desce com os tolos, entendeu? Olha o cara que te correu Ele sou eu Esse cara sou eu Não dou confiança pra ficante Mas esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filhada Chega minha mãe vai ganhar multa Não vai ter seu homem Nem pedido de desculpa Tu se iludiu, tu se apegou E eu levo a culpa De dez mulher que me aparece Os é maluca Ai, 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 que me dá que vença Tô voltado, rodou na checa Ai, 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 que me dá que vença Tô voltado, rodou na checa Ai, 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 que me dá que vença Tô voltado, rodou na checa Ai, 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 que me dá que vença Tô voltado, rodou na checa É o rei do sexo bruto, na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo, tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca pronta pro vulto Por quê? É o rei do sexo bruto Safada, cachorra Diz que não ligou pra macho, mas me vi pedindo porra Safada, cachorra Diz que não ligou pra macho, mas me vi pedindo porra E eu comentou foguinho na minha foto Eu gosto Pede o take da Maria Queixa Eu gosto Pra assumir o relacionamento Não posto Pega o doce, eu tô apaixonado Eu gosto É o rei do sexo bruto Na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo, tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca pronta pro vulto Porque é o rei do sexo bruto Safada, cachorra Diz que não ligou pra macho, mas me vi pedindo porra Safada, cachorra Diz que não ligou pra macho, mas me vi pedindo porra E eu comentou foguinho na minha foto Eu gosto Pede o take da Maria Queixa Eu gosto Pra assumir o relacionamento Não posto Pega o doce, eu tô apaixonado Eu gosto Pega o doce, eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Joga a toalha Vem tomar um banho frio Deixa a briga de lado Que eu te abrigo em meu corpo Pelado Não dá o braço a torcer Em todo bate-boca você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca Em vez de brigar Usa pra beijar Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar os planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar Joga fora essa armadura Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar Joga fora essa armadura Ei, oh, oh, oh Pelice e Amorim E Ramon e Rambi E Ramon e Rambi Não dá o braço a torcer Em todo bate-boca você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca E em vez de brigar Usa pra beijar Eu tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar Joga fora essa armadura Tô aqui porque eu ainda te amo Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar Joga fora essa armadura Parece que você gosta de brigar Parece que você gosta de brigar Só porque toda vez que a gente briga A gente faz gostoso Mas essas brigas Tá acabando nosso relacionamento Bora ficar só com a parte do fazer gostoso E eu achava que era um malvadão Até você tomar de assalto o meu coração Eu não botei fé Tu me deu balão Várias no meu pé E eu comendo na tua mão Tô me olhando de baixo pra cima Segurando meu cordão dourado Eu botando bem devagarinho Com o batimento acelerado Tu gemendo baixinho Vem no meu ouvidinho pra mim Mas querendo gritar bem alto E o faz de mim Teu I love you Eu só quero tu Eu só quero tu Eu só quero tu Eu só quero tu E o faz pra mim O seu corpo nu Eu só quero tu 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 Mas eu só quero é tu Eu sou eu 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 Tô me olhando de baixo pra cima Segurando meu cordão dourado Eu botando bem devagarinho Com o batimento acelerado Tu gemendo baixinho, baixinho Vem no meu ouvidinho pra mim Mas querendo gritar bem alto, grita assim ó Não faz de mim teu I love you Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu E o traz pra mim o seu corpo no Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu Ui, em nome de três por um Ele, amor Ah, eu Dance, 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 vai Dance, vai, balança Felipe, amor O seu nome, telefone na minha agenda eu apaguei Tô na piscina, minha lista agora não tem pra ninguém Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Ligar, cobrar ou acertar Não vou brigar ou atender Vai no orelhão É só discar Não finge que já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança pra brincar De pega, pega, pica e esconde Diz aonde você tá E não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo É só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem picar E é só ligar A cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar A cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar Pra cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar Se me tratar desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar ou apagar ou esperar me responder Sabe de cá Meu celular não finja que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança pra brincar de pega, pega, pica e esconde Diz aonde você tá E não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo Eu atendo É só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem picar E é só ligar A cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar A cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar A cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar E isso não é uma música, é um poema Um poema de que, de que? De putaria Todinha esperta, sempre não se apega Pode vir que eu também sou desapegado Nós é pouca conversa, mas sempre se acerta Porque o nosso bloco, bloco, bloco é demorado Hoje vai ser roupa no chão Eu e você, além do colchão Veio cheia de tesão Que eu tô pique cachorro Te pego de quatro, é só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho, me deixo excitado Com esse teu rebolado e o teu gemido safado Ai caralho, te pego de quatro É só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho, me deixo excitado Com esse teu rebolado e o teu gemido safado Ai caralho Ai caralho, 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 ai Minha esquerda sempre não se apega Pode vir que eu também sou desapegado Nós é pouca conversa, nós sempre se acerta Porque o nosso bloco, bloco, bloco é demorado Hoje vai ser roupa no chão, eu e você além do colchão Veio cheia de tesão, que eu tô pique cachorrão Te pego de quatro, é só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho, me deixa excitado Com esse teu rebalado e o teu gêmeo de safado Ai caralho, te pego de quatro É só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho, me deixa excitado Com esse teu rebalado O teu gêmeo de safado Ai caralho Ai caralho, ai caralho, ai caralho, sai 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 caral Lucas Marques Felipe, Amorim, Hugo e Guilherme Olha, nem tudo que foi, deixa de ser Nem todo passado realmente passou Nem todo amor deixa saudades Mas o nosso deixou Eu tenho minhas dúvidas desse final Você não tem certeza sobre esse fim A gente pode até já ter se feito mal Mas o pior vai ser continuar assim Querendo e não podendo Olhando e não tocando Pensando e não fazendo Amor com quem eu amo Perdendo e se perdendo Sentindo e se calando Sofrendo e prendendo Por volta que eu te amo Todo casal que tá junto e não se ama E a gente que se ama assim separado Olha, nem tudo que foi, deixa de ser Nem todo passado realmente passou Nem todo amor deixa saudades Mas o nosso deixou Eu tenho minhas dúvidas desse final Você não tem certeza sobre esse fim A gente pode até já ter se feito mal Mas o pior vai ser Mas o pior vai ser continuar assim Por volta que eu te amo Eu tenho minhas dúvidas do que eu te amo E eu chamo assim Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se eu for se É da hora que eu vou subir Tem muita grana me esperando Eu não posso escapai Tem que te machucar Com o sofá da sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem fala Eu tenho certeza Que sempre fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro de ela Que me na cavala Vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando, eu já botei mais de uma vela E a minha distração Tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu tiver, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der a hora eu não sumir Que tem muita grana me destruirando, eu não posso me sair Só no balanço Eu tentei te esquecer, mas não deu O tensão foi mais forte que eu E de novo nós se envolveu Não tem como negar, fudeu Jota, eu quero ver O seu corpo, na suíte do AP Tomando um Red Bull, bandeirina Aguilê Com uísque salo, hoje eu pré-preparei Estrutura pra tu, então vem com cara, com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate, bate com vontade Olha com cara de malvada Olha com cara de malvada Ela pede que bate, bate com vontade Olha com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate com vontade Olha com cara de malva, de coca com sorriso covarde Ela pede que bateu, 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 bateu Olha com cara de malva, da coca com sorriso covarde Você pede, pede, bateu, bateu Toma, 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 bota, bota Era final de baile né, ela me levou pra casa Era macetada e fé, sem fita gamada Era final de baile né, ela me levou pra casa Era macetada e fé, sem fita gamada Só que aí ela me mostra umas parada muito louca novidade Mas pra ela parecia bem normal Tipo Prendendo a pepeca no bar Prendendo a pepeca no bar Só que aí ela me mostra umas parada muito louca Novidade mas pra ela parecia bem normal Tipo Prendendo a pepeca no bar 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 Prendendo a pe As vezes quero saber como anda você Se vai bem sem mim Tenta entender que querendo é poder E se eu pudesse não iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar eu juro que Dessa vez vou pensar Só em nós O que eu errei prometo nunca mais errar E se você perdoar o nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar eu juro que Dessa vez vou pensar Eu só te peço a chance De voltar atrás Pra consertar o que eu errei Pra te mostrar que hoje eu sei Eu sei que só você Sabe amar E sobre nós O que eu desejo o que eu desejo Só você pode me dar Só você pode me dar Ah, se ela voltasse Ah, se ela voltasse Viu, cara de DJ Ah, se ela voltasse Não errava nunca mais É só pra relaxar, viu Acende, cruxa, freio de sol Eu vou sentar Eu vou sentar Gostoso Ou vai sentando assim pra mim Gostoso numa sede que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Eu vou sentar Ou vai sentando assim pra mim Gostoso numa sede que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Tô senta, vai Senta, vai Senta, vai Olha a gama na minha pegada E a piranha tu quer sentar pra mim O papo e a dor E onde é que vem que eu tô afim Que morre na delícia Sentando nesse Vou te chamar de virar Mas só não vai se apaixonar Tu vai fazer o que, hein? Eu vou sentar Eu vou sentar Gostoso Eu vou sentar Eu vou sentando assim pra mim Gostoso numa sede que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Eu vou sentar Gostoso Tô vai sentando assim pra mim Gostoso numa sede que eu vou te fazer pirar Eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Gostoso Tô vai sentando assim pra mim Gostoso numa sede que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Gostoso Gostoso Tô vai sentando, sentando, sentando Gostoso Melhança Meu amor livre O cabeça no céu e os pés no chão Quando eu te vejo sinto no peito Tua impressão Tô defendendo os meus Fazendo acontecer Eu acredito em Deus Eu acredito em Deus O jeito de viver Pagam quantas coisas aconteceram em pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos nesses meses Eu comi a prota Viru, sabe? Ela não achicou tabaco Tanta história no carro Nós sabe viver Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou com essa sua pique? Com você eu tive o meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou com essa sua pique? Com você eu tive o meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Só com você, com você, com você Diz que me ama, vai Me deixa sem ar Me faz viajar Te arrepiar Sobe a montanha Que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Oh, morena Eu diga quando você vem Não aguento mais Preciso matar essa saudade Não me teste Você sabe do que sou capaz Eu faço uma loucura Vou te convidar pra uma aventura Algumas coisas O tempo não cura Você não mensura O bem que você me faz Se enganar Se enganar Você me olha E sempre pede Pra eu assumir O controle do leme Me chama pelo nome Prestes a chegar lá Sempre tem fome Eu tento a contrária Na abstinência Eu digo paciência É tanta energia Nem ciência pode explicar Me deixa sem ar Me faz viajar Te arrepiar Sobe na montanha Que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Me deixa sem ar Me faz viajar Te arrepiar Sobe na montanha Que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Tava no vale parado Olhei para ela Pensei Mas eu esqueci pra ela Você quer pra ela, viu? Tava andando de quebrada Sendo o centro da cidade Quando se resolveu Dá um salve pelo meu rádio Eu já tenho compromissão Mas posso chegar mais tarde Prefiro ter você assim Bem pertinho de mim De manhã, de madrugada Te quero também de tarde Quando nós ficamos juntos Eu sou um inimigo do fim Sabe que eu sou correria Em todas as quilometragem Independente, Max Se quiser que eu tô afim Totalmente apaixonado Romântico Querendo aquele love Para romanciar, viu? Eita porra, vai! É o Caio DJ Felipe Auri Olha que vai tá rave, é Ontem eu sei contigo, viu? Sonhei, foi Te vejo Em meus sonhos mais lindos e belo Uma moça bonita do olhar singelo Um corpo moreno Com fogo na mente Consome Meu corpo Me deixou contente Colocando Encachando Encaxando Encaxando Colocando Encaxando Colocando 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 Encaxando Encachando Te vejo em meus sonhos mais lindos e belos Uma moça bonita do olhar singelo Um corpo moreno com fogo na mente Me consome, meu corpo me deixou contente Colocando, colocando, penetrando, encaixando Eu colocando, colocando, penetrando, vai, vai Encaixando, encaixando assim, ó Eu colocando, só para, volta, penetrando, penetrando Encaixando, vai, tá lá, para, encaixando Encaixando, vai, 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 vai Encaixando, vai, 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 vai Encaixando, vai, 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 vai Encaixando, vai, vai, vai Encaixando, vai, vai, vai Encaixando, vai, vai, vai Encaixando, vai, vai, vai